Olá, meus irmãos e irmãs, pastor Antônio Cirilo passando por aqui mais uma vez. Hoje nós vamos mergulhar em um tema muito relevante a respeito da justiça social segundo a Bíblia. Vamos aprender a respeito da compaixão e da equidade. E para nos aprofundarmos nesse assunto, permita começar lendo provérbios que diz o seguinte, abre aspas para a palavra de Deus. Aquele que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes, esse é feliz. Fecha aspas, provérbios 14, 21. Louvamos a Deus por esse dia, né? Esse é o dia que o Senhor fez, um dia de aprendizado, um dia de crescimento. Eu sou o pastor Antônio Cirilo, esse é o meu canal do YouTube. Eu quero agradecer a Deus e a você por você estar aqui comigo e eu ter esse privilégio de crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de prosseguirmos, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative as notificações clicando no sininho. Para se inscrever, você clica no botão vermelho, a inscrição é gratuita. Para ativar as notificações, você clica no sininho e na palavra todas, para você não perder nenhuma das palavras edificantes que nós colocamos aqui. O objetivo nosso aqui é orar juntos e nós vamos fazer essa oração. Porém, antes da oração, eu compartilho esse pequeno estudo bíblico e eu quero pedir a você que fique até o final para receber a oração que vai transformar o seu mindset, vai transformar a sua mentalidade em relação a esse assunto que é a justiça social segundo a Bíblia. Vamos aprender a respeito do amor e da compaixão, mesmo quando você não pode dar algo material. Você pode dar amor e dar compaixão, você não precisa fechar a porta do seu coração para alguém, só porque você não pode ajudar aquela pessoa financeiramente, materialmente. Geralmente, quando você não pode dar algo financeiro, você tem poder de dar algo até maior do que o financeiro. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles foram encontrados ali numa situação onde eles não tinham recurso financeiro para dar para um aleijado, mas eles acabaram dando àquele aleijado uma condição muito mais favorável do que o dinheiro. Eles ali, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, eles curaram aquele aleijado e ele nunca mais teve a necessidade de pedir esmolas. Então, pela falta do recurso financeiro, Pedro e João deram ao aleijado na porta formosa, lá do templo, lá em Jerusalém, uma condição melhor do que se tivesse dado algum dinheiro ali. Porque o dinheiro teria sido gasto, teria acabado, mas ele foi curado e ele saiu daquela condição vulnerável, aquela condição desfavorável e adquiriu uma nova condição de poder trabalhar e produzir o seu próprio sustento. Lá na base do vídeo, na descrição do vídeo, onde tem ler mais ou ver mais, tem os meus links, loja online, curso bíblico, viagem para Israel, nós temos também caravana do poder dos Deus, é só clicar, fazer a sua inscrição e participar conosco de um desses eventos. Meus amados, para explorarmos esse conceito de justiça social na Bíblia, eu quero começar lendo ali as palavras do profeta Isaías, que diz o seguinte, lá Isaías 1,17, abre aspas para a palavra de Deus. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, fecha aspas, Isaías 1,17. Através dessa passagem, nós percebemos que Deus valoriza a justiça e a equidade, e aqui eu quero chamar a atenção para todos os funcionários públicos da área da justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, o pessoal da advocacia, os defensores, olha o que a palavra de Deus diz, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Então, através dessa passagem, a gente percebe que Deus, Ele valoriza a justiça e a equidade. O profeta Amós é um exemplo notório de alguém que clamou por justiça social. Ele foi uma voz audível contra a opressão e contra a desigualdade da sua época. E nós também não podemos nos calar, queridos. Precisamos levantar as nossas vozes, primeiramente a Deus, vozes em oração, vozes em intercessão, porque ao orarmos, ao clamarmos a Deus pelos necessitados, Deus vai nos dando também um coração amoroso, e essas palavras de oração, elas progredirão para atitudes de amor, para atitudes de compaixão. Ou seja, você começa orando, mas você menos espera, você está estendendo a mão para o aflito, está ajudando o necessitado, está olhando com compaixão para a situação do órfão e da viúva. Escreve para mim nos comentários, a justiça social é o amor de Deus em ação. Escreve aí, a justiça social é o amor de Deus em ação. A segunda coisa que eu quero considerar com você é a compaixão demonstrada através da justiça social. Lá em Provérbios, nós lemos, abre aspas, Provérbios 19, 17, abre aspas para a palavra de Deus. Quem é generoso como os pobres empresta ao Senhor, e ele lhe retribuirá o bem que fez. Fecha aspas. Provérbios 19, 17. Aqui deixa claro, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a compaixão é uma característica central do caráter de Deus, e ela é demonstrada através da generosidade. O exemplo clássico na Bíblia é a história de Boaz e Ruth. Um exemplo lindo. Boaz, ele demonstrou grande compaixão, exibindo a justiça social na prática. Ele cumpriu, para com a Noemi, o seu dever social de resgatador, e com a Ruth, que era uma moabita, não era israelita. Ele estendeu ali a sua proteção, os seus bens, a sua riqueza. Dessa linda ação de justiça, a Ruth, ela foi inserida num contexto familiar, de onde veio ali o rei Davi, veio o nosso Senhor Jesus. Jesus, ela é mencionada na Bíblia como uma das mães, né? Último que gerou essa geração, de onde veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, compradas pelo seu precioso sangue, escreve aí, por favor, nos comentários. A compaixão é a mão estendida de Deus. A compaixão é a mão estendida de Deus. E para finalizar, eu quero observar com você, como a justiça social contribui para a equidade. Olha só o que diz a palavra de Deus, em Provérbios 31, versículos 8 e 9. Abre aspas. Abre a tua mão a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Fecha aspas. Mas, novamente, eu quero chamar a atenção para você que trabalha no Judiciário, que trabalha lá no Ministério Público, você da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, você que é militar do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, militares nativa, militares reformados, você funcionário público municipal, estadual e federal, você que é político, você que está na Câmara dos Deputados, você que está na Câmara Federal, você que está aí no Palácio do Planalto, em todas as suas vertentes, no Palácio da Justiça, você que está aí no STF, no STJ, nos tribunais de primeira e segunda, você que está nas câmaras de conciliação, vocês são a primeira ajuda do necessitado, porque necessitado não é só quem necessita de comida ou necessita de água, necessitado é a pessoa que necessita de uma solução jurídica. E aqui, a Palavra de Deus, em Provérbios 31, 8 e 9, está dizendo, abre a tua boca a favor do mundo, abre a tua boca pelo direito de todos que se acham em desolação, você que é defensor, que é advogado, né? Abra a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Isso aqui não é um papel da igreja, isso aqui é um papel de todo ser humano, mesmo que você não seja evangélico, você não seja católico, não professe nenhuma religião, você está nessa posição para ser um instrumento de Deus na vida dos necessitados. Se você quer ir para o céu, ou ir para o inferno, ou não ir para lugar nenhum, isso é um problema particular seu, mas uma vez que você foi colocado nessa posição para servir a sociedade, você tem que cumprir o seu papel e você vai estar abençoando outras pessoas, vai estar sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Eu te recomendo aceitar a Jesus, eu te recomendo a ser batizado nas águas, a ser batizado no Espírito Santo, porque o céu está preparado para receber as pessoas que nascerem de novo. Mas isso é uma decisão de cada um, nós não podemos forçar ninguém, na verdade, nós não conseguiremos, nós não conseguiremos forçar ninguém a nascer de novo. A gente pode até conseguir forçar uma pessoa ir para a igreja, a sentar no banco de uma igreja, a ouvir pregação, podemos até coagir uma pessoa a ser batizado nas águas, mas só o batismo nas águas não resolve, tem que ser batizado nas águas e no Espírito Santo. E agora, José? Agora precisa do desejo, da vontade daquele que quer ir para o céu, daquele e daquela que querem andar no reino do céu, para dizer, Espírito Santo, venha sobre mim, me batiza, me dá uma nova vida. Então, deixa eu te dizer uma coisa, indiferente se você quer morar no céu ou não, se você gosta ou não da religião, Deus te colocou nessa terra para ser uma bênção na vida das outras pessoas. São duas coisas totalmente diferentes. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A salvação não vem de obras, não vem de obras para que ninguém se glorie, para que você não diga que comprou a tua própria salvação. A salvação é a fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. É receber pela fé o sacrifício de Cristo, é aceitar ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e receber o batismo com o Espírito Santo. receber a glória de Deus, receber dentro de você um novo nascimento, uma nova vida. Mas, enquanto isso, você precisa olhar para a sua direita, olhar para a sua esquerda, para a frente e para trás, principalmente você que é funcionário público, que foi contratado pelo Estado para servir a população. Você precisa olhar as pessoas com olhar de compaixão. Nós podemos olhar o exemplo de Neemias. O exemplo de Neemias é muito inspirador. Ele fez justiça social ao restaurar a ordem social, a ordem econômica, quando os mais pobres estavam sendo oprimidos em Jerusalém, ali na época do cativeiro, que ele volta para Jerusalém para reconstruir os muros, ele fez justiça social. Ele trouxe equidade ali na vida dos mais pobres. Meus irmãos, a equidade é o equilíbrio de Deus para a humanidade. Pastor Cirilo, mas o que significa essa palavra equidade? A pessoa escuta a palavra e nem sabe o significado. A equidade, queridos, é um princípio de justiça, um princípio de igualdade. A equidade é um conceito que procura garantir igualdade de oportunidade. Não se trata de igualdade de dar o mesmo pedaço de pão para todo mundo, mas de dar a todos a oportunidade de melhorar, a oportunidade de sair da condição onde elas estão para uma condição melhor. A equidade é igualdade de oportunidade para todos. A equidade, ela leva em consideração as diferenças e as necessidades individuais, mas concede uma oportunidade dentro do nível de cada pessoa. Em outras palavras, equidade não significa tratar todo mundo da mesma maneira. A equidade significa tratar de maneira justa e proporcionar oportunidades, adaptando essas oportunidades àquelas circunstâncias, àquelas necessidades específicas de cada pessoa. E a equidade é um tema frequente na Bíblia. Deus é frequentemente descrito como um Deus de equidade, um Deus que não faz acepção de pessoas. Todos os seguidores do Senhor, eles são incentivados a agir com equidade, uns para com os outros, sem fazer acepção de pessoas. Não é porque uma pessoa está deitada lá no papelão na rua que você vai olhar ela com um coração diferente. Eu quero voltar ao início da palavra. Você começa orando. Você começa orando a Deus pelas pessoas. Você começa falando com Deus em favor dessas pessoas. Que Deus, então, vai mudar seu coração. Você vai começar a ver aquelas pessoas que andam ali na rua, as pessoas desabrigadas que vivem na rua, que estão ali se drogando muitas vezes. Você vai começar a vê-las com olhos diferentes depois que você começar a orar por elas. Começar a se importar espiritualmente com elas. Isso vai progredir, vai mudar o seu mindset até o ponto que Deus vai te usar como instrumento para proporcionar a uma, duas ou mais pessoas uma possibilidade de elas saírem daquela situação. Por exemplo, eu não tenho casa de recuperação para viciados. Mas há muitos anos, há décadas, mais de décadas, mais de duas décadas que nós ajudamos financeiramente casas de recuperação, ok? E ali nós temos vagas, pelo fato de a gente ajudar financeiramente. A casa de recuperação sempre nos cedeu algumas vagas para onde nós já mandamos ali, ó, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que nós não tivemos condição de ajudar pessoalmente. Nós temos situações na nossa igreja de pessoas como o irmão Fabrício, que está lá já há cinco anos recuperado. Fabrício, quando chegou na igreja, ele entrou numa Conferência Poderoso de Deus há cinco anos atrás, ele entrou, ele estava fumando cinco pedras de craque por dia, estava com a vida ameaçada. Fabrício, ele estava fugindo e nessa fuga, ele passou em frente à nossa igreja, estava acontecendo a nossa Conferência Poderoso de Deus, que acontece todo ano, ele foi atraído pela glória de Deus, ele entrou, aceitou Jesus, o nosso evangelista, o irmão Jaiminho, pegou o Fabrício. O Fabrício nem mesmo precisou de casa de recuperação. está lá firme na igreja, hoje está casado, abençoado, Deus tem usado a vida desse menino. Inclusive, a nossa canção, Rios de Vida Furão, foi gravada nessa última Conferência Poderoso de Deus de 2023, e você vai ver um jovem, um jovem forte, dançando lá na frente, com a camisa, com a bandeira dos Estados Unidos. Aquele é o Fabrício, aquele é o Fabrício, lá celebrando ao Senhor. Mas há cinco anos atrás, chegou na igreja, completamente louco no crack, fumando cinco pedras por dia. E hoje está recuperado, sem casa de recuperação. Mas a gente também tem as casas de recuperação, que a gente ajuda, quando é necessário, a gente envia para lá. Amém? Não conseguimos atender toda demanda. A gente não consegue ajudar todo mundo. Mas a gente não pode fechar os olhos para todos, porque não pode ajudar a todos. Nós precisamos ajudar, pelo menos alguns. Concorda comigo? Então, concluindo, queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele que foi a maior expressão de amor, a maior expressão de justiça, a maior expressão de equidade na terra, Ele nos convida a sermos parecidos com Ele. Agora nós vamos orar, vamos falar com Deus, eu quero orar por sua vida. Eu sei que Deus quer te levar mais alto, Deus quer que você cresça na graça, no conhecimento dEle, e também cresça como ser humano. Talvez você tenha um certo receio de ajudar os outros. Comece orando, porque Deus vai mudar seu coração, vai te dar coragem e disposição para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Antes de orar, eu quero relembrar a você que nós não estamos aqui sozinhos, nós somos uma grande corrente de fé, somos mais de 390 mil inscritos aqui no canal do YouTube, só no canal do YouTube, mais de um milhão e cem mil lá no Facebook, mas aqui somos mais de 390 mil, somos todos ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, que juntos estamos aqui nessa corrente de fé. Eu tenho certeza que Deus está usando esses conteúdos para transformar a sua vida. Então não perca nenhum conteúdo. Todos os dias, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, tem palavra, tem música, tem ministração aqui no nosso canal para você. Pai Celestial, Pai Santo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos achegamos ao teu trono da graça, neste dia, Senhor, em oração, reconhecendo, Pai Santo, que a justiça e a compaixão são base do teu trono. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus de bondade. O Senhor caminha conosco, mesmo na nossa debilidade, mesmo quando os nossos passos são lentos, em direção à prática da tua vontade, o Senhor não nos abandona, pelo contrário, o Senhor é tão bom, o Senhor nos pega pela mão, o Senhor nos leva, o Senhor nos transforma. O Senhor é um Deus que se ocupa profundamente com cada um de nós. O Senhor é um Deus que se ocupa com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa educação, com o nosso crescimento. Meu Deus, até mesmo quando nós estamos ali no momento de lazer, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos cobre em todas as áreas da nossa vida. Nós te pedimos nesse dia, Senhor, te pedimos nesse momento, que o Senhor nos ajude a sermos mais parecidos com Jesus no nosso dia a dia. Senhor, que possamos refletir o amor de Jesus, a justiça de Jesus. Dita a nossa casa, ali no nosso círculo de amizade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nas nossas igrejas, nos dê sabedoria para tratarmos as pessoas com equidade, com justiça e com compaixão. Senhor, nós te pedimos que aqueles que estão doentes e fracos, que eles sejam curados. Nós nos movemos agora, nós nos colocamos no lugar deles. A tua palavra diz que o Senhor Jesus, quando viu os necessitados, os doentes, ele se moveu de profunda compaixão. Deus, nós te pedimos em favor dessa pessoa que está no leite da enfermidade. Nós pedimos em favor dessa pessoa que está encarcerada. Meu Deus, encarcerada fisicamente, mas também encarcerada emocionalmente. Nós entramos agora, meu Deus, pedimos que a tua compaixão agora, Senhor Jesus, mova a tua mão em direção ao aflito. Mova a tua mão em direção a este necessitado, em direção a essa pessoa que está doente. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a cura brote agora no corpo físico, na alma. Essa pessoa que está encarcerada injustamente, aguardando decisões judiciais. Pessoas que não praticaram nenhum crime e estão presas, meu Deus. Entra agora, meu Deus, como recurso. Olha, Senhor, para essa situação dessa família que sofre, que espera em ti, que espera numa decisão judicial. meu Deus, abre, Senhor, o coração dos magistrados da nossa nação. Meu Deus, nós colocamos diante de ti essa pessoa que está afrontada pelo inimigo, afrontada pelas dívidas, afrontada, meu Deus, pela situação financeira de sua empresa, afrontada pelos seus vizinhos, meu Deus, pela sua família, até mesmo pelos íntimos da sua casa. Meu Deus, olha agora para a situação deste homem, para a situação desta mulher, para a situação deste jovem, Pai Santo, esse jovem que está ameaçado assim como um dia o Fabrício esteve ameaçado, encontrou refúgio na tua igreja, encontrou libertação na tua igreja, encontrou alegria, encontrou família, encontrou propósito na tua igreja. Abre o coração dessa pessoa que me ouve para que ela também possa procurar o corpo de Cristo que é a igreja. Quebra todo preconceito, quebra toda experiência negativa que essa pessoa possa ter tido no passado e abre o coração dela porque a igreja não é perfeita, mas ela é o corpo de Jesus Cristo. Se alguém quer ser curado, será através de dois ou três reunidos em nome de Jesus. Se alguém quer prosperar, se alguém quer ser abençoado, quer ser abraçado, terá que ser através da igreja. O Senhor não faz nada na terra se não for através de dois ou três crentes nascidos de novo, reunidos em teu nome. Ali o Senhor está. Então leva, meu Deus, essa pessoa para uma célula, para um grupo de crescimento, para um grupo de convívio, para uma reunião na casa e muda, Senhor, a história dessa pessoa em nome de Jesus. Essa pessoa que está no leito da enfermidade, está na cadeira de rodas, que não consegue mais se locomover, leva, meu Deus, a igreja até ela. Levanta dois irmãos, duas irmãs de oração, dois ou três ali com violão e com a Bíblia, com um sonzinho mecânico que seja. Meu Deus, leva ali a adoração, que o Senhor seja louvado, seja glorificado, que o Espírito Santo seja invocado naquela casa, para que os demônios sejam expulsos, a enfermidade seja curada e mesmo que não seja, que aquele doente possa ser cuidado e mantido, Senhor, pelo Senhor. Porque o Senhor é o Deus que cura o doente, mas o Senhor é o Deus que também sustenta o doente na sua doença. Ou seja, uma pessoa pode viver muitos anos mesmo na enfermidade sem sofrer, porque o mesmo Deus que cura e que tira a doença, o Senhor afofa a cama do doente, o Senhor sustenta a pessoa na sua doença. Não existem limites para Deus. Pai, nós oramos, oramos por essa pessoa que está afrontada, Senhor, no casamento, meu Deus, pelos demônios da separação, pelos demônios do divórcio, pelos demônios da prostituição na internet que está acarretando outras atividades de vícios sexuais, pelo demônio do adultério que já é consumado, eu libero agora uma palavra de restauração. Em nome de Jesus Cristo, esse cativeiro sexual, eu repreendo agora, eu quebro essas garras, eu quebro essas barras de ferro, eu declaro, liberto este homem, liberta essa mulher, eu declaro restaurado esse casamento, eu declaro uma nova perspectiva, meu Deus, sobre esse casamento, esse marido que está sofrendo, que foi preso no laço do passarinheiro, essa mulher que já foi presa, o casamento está sendo levado ali, Senhor, a trancos e barrancos, porque há algo errado, meu Deus, no relacionamento, eu quebro o erro agora, eu liberto a vida dela, eu liberto a vida dele, eu te ordeno, demônio, solta, em nome de Jesus Cristo, demônio da prostituição, solta, demônio da fornicação, solta, demônio, em nome de Jesus Cristo, adultério, eu te ordeno, solta, em nome de Jesus Cristo, destruidor de lar, eu te repreendo, em nome do Senhor, saia, destruidor de empresas, eu te ordeno, solta, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, demônio destruidor de ministérios, eu te repreendo, solta, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, tudo que você perdeu na sua empresa, Deus vai te restituir, dez vezes mais, em nome de Jesus Cristo, todo prejuízo que você ter, será restituído, toma posse, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma posse, da restituição, da sua vida pessoal, restituição, na sua família, restituição, na tua empresa, restituição, no teu ministério, restituição, na tua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo, nesse dia, em nome do Senhor, queridos, se eu continuar orando aqui, nós vamos virar, dias e dias orando, porque Deus está se movendo, através, desses conteúdos abençoados, em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, ovelhas de Jesus Cristo, lavadas pelo sangue do cordeiro, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, recebe agora, um empoderamento espiritual, saia do marasmo, saia do comodismo, levanta, levanta a cabeça, vamos praticar a justiça, vamos praticar a equidade, não perca a oportunidade, abrir a sua mão, a um vizinho que está aflito, a uma vizinha, às vezes as necessidades estão do nosso lado, aprenda a identificar as necessidades das pessoas, e entender que aquilo é uma oportunidade, para que você seja um cristão ainda melhor, Deus te abençoe, se esse conteúdo foi importante para você, e eu tenho certeza que foi, pega aí nessa setinha, envia para o seu grupo de família, começa pelo grupo da família, depois envia para o grupo da igreja, depois envia para quem você desejar, Deus te abençoe, visite o link aí na base do vídeo, até a próxima, um beijo no coração, Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto